Mais de 81 mil crianças serão beneficiadas com um litro de leite por semana. São estudantes da rede pública e que pertencem a famílias de baixa renda de Santa Catarina. A iniciativa é de uma nova lei de Santa Catarina intitulada Vale Leite, que busca garantir pelo menos uma quantia do alimento para quem tem dificuldades de acessar o item. A sanção dessa lei é um dos destaques de hoje e veja também. A alteração de lei catarinense amplia benefício para microprodutores rurais. Brasil já derrubou mais de 420 mil árvores. Preservação é o assunto de hoje. No Dia da Árvore, a Assembleia Legislativa realiza um programa de capacitação de resíduos sólidos. E hoje é Dia Internacional da Paz. A Lesc cedia evento que envolve profissionais do sistema prisional. E ainda, Semana de Inclusão discute o acesso de deficientes no mercado de trabalho. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Santa Catarina conta com uma nova legislação social. O Estado vai fornecer o Vale Leite para cerca de 80 mil estudantes catarinenses. Os alunos de baixa renda regularmente matriculados no ensino fundamental das escolas da rede pública estadual receberão do governo um litro de leite todas as semanas, incluindo os períodos de férias e recesso escolar. Para o recebimento do auxílio leite, as famílias dos estudantes deverão estar devidamente cadastradas no CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais. Entre os objetivos do programa estão estimular a aprendizagem e a permanência das crianças nas escolas, contribuir com a saúde e a qualidade nutricional da alimentação dos alunos e fomentar a produção e o consumo de leite pasteurizado e homogeneizado produzido pela agricultura familiar catarinense. O projeto é de autoria do deputado estadual licenciado e governador em exercício, Macir Sopelsa. Outra proposta que se tornou lei altera uma legislação já existente e amplia benefícios a microprodutores rurais do Estado. Foi sancionado pelo governo do Estado a alteração dos artigos 2 e 7 da Lei de Número 16.971 de 2016, que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor rural primário de Santa Catarina. A normativa altera de R$ 360 mil para R$ 500 mil o valor da receita bruta igual ou inferior aos limites previstos na legislação federal para o enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, incluindo a receita decorrente da prestação de serviços. O projeto é de autoria do deputado estadual e governador em exercício, Macir Sopelsa. Fiesc recebe hoje o superintendente do DENIT em Santa Catarina. Na ocasião, serão apresentadas as situações das rodovias federais que cortam o Estado e quais perspectivas para o futuro das estradas que servem como canal de escoamento da produção catarinense. O encontro está previsto para as duas horas da tarde e, na programação, as polícias rodoviárias estadual e federal também fazem uma apresentação do volume de acidentes registrados nas vias geridas pela União e pelo governo catarinense. A seguir, Semana da Inclusão, discute o acesso ao mercado de trabalho por deficientes. Estamos de volta e, olha só, já está no ar o programa Fragmentos da História. E, nesta semana, quem nos conta um pouco sobre os cenários da política catarinense é Renato Viana. Qual é a função do homem público? Ele tem que despertar no eleitor essa vontade de o eleger por qualidades, por virtudes. O senhor teve a experiência de prefeito e de deputado. Qual o senhor mais gostou? O prefeito tem a sensação da imortalidade. Ele deixa as suas marcas. E ter criado a primeira Secretaria de Meio Ambiente do Brasil em 1976. Ou da própria prefeitura, que nós inauguramos ao final de 1982. A minha esposa dizia sempre, quando eu era candidato, que eu cuidava da cidade como se fosse o quintal da minha casa. Gosto dessa cidade, amo muito Brumenau. Aqui eu constituí a minha família, que mora... É o maior patrimônio que eu tenho. São três filhas hoje, né? Eu tenho seis netos, tenho três bisnetos e todos eles só me dão motivo de orgulho. Procurei, dentro das minhas limitações, fazer o melhor pela minha cidade, pelo bem-estar da minha gente. Que esse, como disse, desde Atenas Antiga, desde os gregos, é o maior objetivo da política. É buscar incessantemente a felicidade das criaturas humanas. Da minha aldeia vejo tudo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande quanto outra qualquer. Porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. O Fragmentos da História estreou às sete e meia da manhã e reprisa às nove horas da noite. Desde 2005, o Brasil tem o dia 21 de setembro, hoje, data de luta da pessoa com deficiência. Em 2022, o foco das manifestações é a inserção no mercado de trabalho. Fiesc e Ministério Público do Trabalho realizam atividades alusivas ao tema neste ano. O 21 de setembro foi instituído como Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, data que marca a mobilização pela inclusão dessa parcela da população brasileira. A Fiesc possui há quatro anos o Portal da Inclusão, que une, em um espaço virtual, as vagas de emprego oferecidas pelas indústrias em todo o Estado para quem tem deficiência física e busca uma oportunidade. Em breve, o portal será reformulado. Um dos grandes diferenciais desse portal é a questão dos indicadores. São informações que você vai poder ter instantaneamente. Por exemplo, quais são as vagas que estão sendo mais oferecidas na região oeste, qual o tipo de profissional que tem em determinada região, em determinada cidade, qual é a área que está tendo mais procura, que as empresas estão procurando mais por profissionais e vice-versa também. Conhecer também um pouco do profissional em cada região desse tipo de público. Ao longo dos quatro anos, a Fiesc registra 30% de vagas preenchidas em relação ao número de currículos cadastrados no portal pelas pessoas com deficiência. É o caso do Alexandro. Eu sou daquela turma com deficiência que possui uma deficiência invisível. A minha fica abaixo do joelho, eu tenho uma amputação de membro e eu utilizo prótese. Há mais de 17 anos já utilizo esse equipamento. Então, nesse sentido, também faço parte dos 450 aqui dentro do Fiesc. E isso também traz força para o processo de inclusão, porque daí também traz legitimidade para as questões de fala a respeito da pessoa com deficiência e por também estar trabalhando com um grupo de pessoas ao qual eu tenho uma interação muito boa. A Laís, analista de recrutamento, detalha as atividades que desempenha na instituição. Até mês passado, eu fazia processo seletivo para o Senai. Então, tínhamos vagas exclusivas para pessoas com deficiência, inclusive no processo regular, muitas pessoas com deficiência também se candidatavam a essas vagas. E tem a preocupação até no início do processo seletivo da inclusão dessas pessoas com deficiência. De recursos, na própria entrevista, se precisa de alguma adaptação para esse primeiro contato, tanto de intérprete até mesmo de software para essa acessibilidade. O Ministério Público do Trabalho preparou programação especial para destacar a luta pela inclusão. O Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e hoje foi a programação local do evento chamado Reconecta, que é um evento organizado pelo Ministério Público do Trabalho e que tem conteúdo nacional e também local e que tem por objetivo debater os temas sobre os direitos das pessoas com deficiência e fomentar a discussão e o esclarecimento da população e a inclusão desses cidadãos e cidadãs no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. O Ministério Público do Trabalho realiza na sede do órgão a Feira Reversa de Emprego, que nada mais é que um encontro de entidades que representam as pessoas com deficiência e já possuem candidatos preparados para assumirem as vagas e as empresas que precisam respeitar a lei de cotas. Portanto, elas vão sair para receber, não necessitam ir atrás, digamos assim, por isso a reversibilidade e vão poder aí fazer essa intermediação, talvez, entre pessoas candidatas e candidatas a emprego e aqueles empregadores que buscam contratar esses profissionais. A Assembleia Legislativa também tem programas de inclusão e na nossa programação e nossos telejornais trairemos também essas informações para você. Agora, atenção, eleitores catarinenses, 27 municípios terão mudanças nos locais de votação para as eleições gerais deste ano. São 140 sessões que sofrem alterações por questões de estrutura ou até mesmo emergenciais. A lista de cidades pode ser conferida no site do TRE. Depois do intervalo, dia da árvore, marcado por ações em todo o Brasil, a LESC promove capacitação. Voltamos com o Jornal do Parlamento com destaque para o dia da árvore. E na data em que a preservação predomina, dados assustam no Brasil. A Amazônia registrou neste ano mais de 33 mil focos de queimadas. É o maior registro desde 2010. Os dados são do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E o desmatamento e derrubada de árvores registrados entre janeiro e julho somam cerca de 5,4 mil quilômetros quadrados. Em dados inéditos, o Monitor da Floresta afirma que foram derrubadas mais de 420 mil árvores no país até o momento. Uma plataforma online contabiliza em tempo real as ocorrências. E se o assunto é o dia da árvore, não podemos falar só de coisas ruins. Aqui no Parlamento Catarinense, diversas ações são desenvolvidas para preservar as espécies. Além disso, atividades marcam a data. Cláudia Alves, o que temos para hoje? Boa tarde. Oi, PC. Boa tarde. Tudo bem? Bom, você sabe que hoje é o dia da árvore, uma data super importante. E nós temos também um programa ambiental aqui da Assembleia Legislativa que comemora também um ano agora em setembro. Então, por isso, para comemorar esse um ano e a data do dia da árvore e também o setembro verde, nós vamos ser hoje aqui no Plenarinho, onde eu estou, um programa de capacitação de resíduos sólidos. E para falar mais sobre esse assunto com a gente, está aqui o gestor ambiental da Assembleia Legislativa, Marcelo Lube. Tudo bem, Marcelo? Me conta um pouquinho como é que vai ser isso. Boa tarde. Boa tarde. Resolvemos fazer um curso de capacitação intensivo, porque são dois horários apenas de uma hora a cada, aqui no Plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em comemoração ao dia da árvore, pela passagem, a gente está fazendo essa comemoração. E também em comemoração ao aniversário de um ano do novo programa ambiental que a Assembleia Legislativa aprovou oficialmente o ano passado, dia 23 de setembro. E o nosso objetivo, além de repassar informações importantes para o pessoal da zeladoria, que são pessoas que nos ajudam nessa questão da logística do Palácio Barriga Verde, na separação dos resíduos principalmente, é deixá-los um pouco mais a par de todas as nossas diretrizes e o que nós pretendemos com o programa até 2023. Nós plantamos três mudas de árvores, a espinheira santa, a embuia, que é o símbolo da árvore catarinense, e a que originou o nome do nosso país, que é o pau-brasil, que veio da Europa em 1501, que tem toda uma história, que era utilizada essa madeira nobre para fazer tingimento de roupas. Então, tem muita história, além dessa questão da capacitação e de todas as diretrizes do programa ambiental. Obrigada, Marcelo. Parabéns pelo trabalho. Ok, obrigado. Lembrando, então, a partir da 11h30 da tarde, aqui no Plenarinho, tem esse programa de capacitação de resíduos sólidos. Eu volto com você aí no estúdio, PC. Obrigado, Cláudia. Cada um fazendo sua parte, o Parlamento Catarinense também. E neste 21 de setembro, Dia Internacional da Paz também, a Assembleia Legislativa é sede de um evento sobre boas práticas para uma cultura de paz promovida pela Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa do Estado. E o Departamento de Polícia Penal também participa. O repórter Rubens Cardiga tem mais informações. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, PC. O seminário começa a uma da tarde, aqui no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa, e é voltado para os profissionais que atuam com penas alternativas no Estado. Sobre isso, eu vou falar com a Janete Gobbi, que é a superintendente da área, e vai fazer a abertura dos trabalhos aqui na Assembleia. Boa tarde, Janete. O que vai acontecer aqui nesse evento, durante a tarde, aqui na Assembleia Legislativa? Boa tarde. Então, hoje é um dia muito especial, onde nós celebramos o Dia Internacional da Paz. E, através da Secretaria de Administração Prisional, nós temos o programa de central de penas alternativas. Nós temos 11 centrais em todo o Estado de Santa Catarina, nas principais comarcas, onde nessas centrais os profissionais trabalham com a cultura de paz. São as pessoas em alternativa penal, que são avaliadas pelo judiciário, através da penalidade que cometeram, e são encaminhadas para as centrais de penas alternativas. Nas centrais, elas são atendidas por uma psicóloga, uma assistente social, onde vai estar analisando cada caso, cada ato, cada situação cometida, encaminhada. E ela vai ali, com responsabilização, com encaminhamento para a rede de atendimento, ela vai estar atendendo essa pessoa, encaminhando, dependendo do caso, para as instituições parceiras, onde elas vão fazer a prestação de serviços comunitários. E também, conforme a sua vulnerabilidade, são encaminhadas para a rede de atendimento. Então, é avaliado cada situação, e essas pessoas são encaminhadas daí, mas com um cunho também de responsabilização sobre o ato cometido, para que não venham a cometer um crime de maior potencial ofensivo. Então, trabalha muito preventivamente sobre uma cultura de paz. Você consegue citar para a gente um caso concreto de pessoas que tenham passado por esse processo? Nós tivemos inúmeros. Tivemos pessoas que foram encaminhadas para as instituições, sejam elas públicas ou privadas, e elas, após a prestação, se deram muito bem na instituição, foram contratadas para o trabalho também, e outras também que auxiliaram positivamente naquela instituição. Tivemos ótimos artistas que desenvolveram trabalhos de pintura nas escolas, através da arte, através do grafite, em instituições como a PAI também, onde uma pessoa em alternativa fez um trabalho melhorando a qualidade de vida da pessoa, do aluno da PAI, e até receber um prêmio ambiental sobre isso. Então, temos inúmeros casos positivos sobre essas temáticas. Então, estamos aí trabalhando preventivamente para uma cultura de paz, com responsabilidade, com encaminhamento. também o caso de usuários, que através, a gente sabe que o uso de substâncias psicoativas, elas levam, elas geram violência, violência na família, e também são encaminhadas até para tratamento. Então, são inúmeros os casos que a gente considera positivo. Perfeito. Lembrando que o evento começa a 1 da tarde, e vai até as 6 horas da tarde, aqui no Auditório Antonieta de Barros, Obrigado, Janete. Retorno contigo aí no Estúdio PC. Obrigado, Rubens. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Uma ótima tarde e até amanhã.